Estamos de volta com o Bande Cidade. E a Justiça determinou o afastamento do prefeito de Bananal, Jorge Rodrigues da Silva Filho, conhecido como Peleco do PSDB, do vice, Carlindo Nogueira Rodrigues, e da secretária de Educação da cidade, Maria Aparecida Rodrigues. A mesma decisão decretou a indisponibilidade dos bens dos três afastados e ainda do secretário de governo, Ricardo Luiz Reis Nogueira, do secretário de Negócios Jurídicos, André Mauro Veiga Barbosa, e dos empresários Marco Henrique Novaes e Carmen Sheila Costa Gonçalves Novaes, além da loja de material escolar Costa Gonçalves. A promotoria acusa os envolvidos de improbidade administrativa. Eles teriam realizado despesas para a compra de material escolar sem respeitar a lei de licitações e contratos. O Ministério Público diz que foi criada uma situação de emergência no primeiro bimestre deste ano para aquisição de material escolar e assim foram dispensadas as formalidades legais, sendo fabricado um processo de dispensa de licitação. Ainda segundo o Ministério Público, haveria um acordo entre os envolvidos para favorecer a empresa de Marcos Henrique Novaes, que no ano passado foi o coordenador da campanha do prefeito e do vice afastados. Na tarde de sexta-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Matos de Paula, conhecido como Eduardo do Banespa, do PPS, assumiu o executivo. Ele declarou que inicialmente todo o secretariado será mantido e os serviços públicos seguem sem prejuízo para a população. Nós não conseguimos contato com os advogados dos envolvidos. E o destino de muitos turistas neste inverno será a Serra da Mantiqueira, não é mesmo? Com o início da temporada mais fria do ano, mais de um milhão de turistas são esperados em Campos do Jordão. E entre as novidades deste ano está o Centro de Convenções para Toda Família. Por todo lugar que se olha, é esta a cena. No início da temporada de inverno, turistas lotam Campos do Jordão e aproveitam as atrações que a cidade oferece. O Centro de Convenções deve receber muitos visitantes durante o período. Tem toda a infraestrutura, ambientes climatizados, e também vai agregar todas as atividades para a família. Esse é o principal ponto do nosso conceito. A gente estima receber em torno de 200 mil pessoas ao longo da temporada. Além das lojas para adultos, tem atividade para a criançada também. Os pequenos podem experimentar a sensação de dirigir miniaturas de carros de luxo. Mas claro, quem comanda são os pais. E se a temperatura caiu no primeiro dia de julho, para entrar literalmente no clima gelado, um sorvete cai bem, sabia? Cai muito bem. O pessoal está procurando bastante. Até porque tem uns sabores, né? Licor, chocolate, que tem um pouco mais de calor ali no gelato. O pessoal está procurando bastante porque é um diferencial. E vem, vem passar frio, então, tomar o gelato. A principal atração aqui nesse espaço é, sem dúvida, a pista de patinação. Cerca de 100 mil pessoas devem passar pela atração durante a temporada de inverno. O bom é que já dá para ir entrando no clima gelado de Campos do Jordão. Para trazer a pista para cá, foram contratados 12 pessoas para ajudar na montagem. E em sete dias nós conseguimos montar a pista. Com muito trabalho. E é sazonal, ela ficará aqui por 30 dias. Na pista, a Vitória, que veio de Franca, interior paulista, estava adorando a experiência de patinar no inverno de Campos. Todo ano a gente vem. Só que é a primeira vez que eu venho aqui nesse shopping e é a primeira vez que eu patino aqui. Está legal, eu adoro frio. Os irmãos Miguel e Matheus também estão aproveitando as atrações do início da temporada de inverno de Campos. O Campo Jordão, frio, você patinar no gelo, é como se você estivesse patinando em um país realmente gelado, patinando gostoso mesmo. É muito bom aqui. E será que vem mais frio por aí? Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira segue com temperaturas amenas. Na Mantiqueira, Campos do Jordão tem 8 graus e essa é a máxima prevista para hoje. No Vale, há risco de pancadas de chuva isoladas. Os termômetros não passam dos 17 graus em São José do Barreiro, 18 em Cunha e 19 em Santa Branca e Pindamonhangaba. Litoral norte com sol entre muitas nuvens. Ilha Bela e Ubatuba com variação de 14 a 20 graus. Taubaté tem predomínio de sol. A máxima hoje à tarde será de 18 graus. A semana segue com clima típico de inverno e temperaturas que não sobem muito. Em São Sebastião, a máxima hoje será de 20 graus. Amanhã, há pequeno risco de chuva e máxima de 22. E no próximo bloco, na Terra das Marchinhas, vamos mostrar a fanfarra de São Luís do Paraitinga que completa 30 anos. Os detalhes, já já, agora, uma da tarde, mais oito minutos. Não sai daí. Música 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 Música